35 soldados em breve se tornarão cabos da Polícia Militar. Eles estão participando do curso de formação que acontece no 15º Batalhão. Tenente Donizete traz mais informações. Cheguei na quinta-feira passada, no dia 3, né? Iniciou-se aqui no batalhão um curso para formar 35 novos cabos policiais militares para a comunidade de Rolândia, Arapongas e Porecatu. E o que representa isso para a polícia, Tenente? Bom, isso para a polícia representa um avanço na graduação do policial militar, né? É uma ascensão na carreira. Esse curso era chamado de curso especial de formação de cabos policiais militares. Então, a forma de seleção dela são dentre aqueles policiais militares mais antigos, soldados mais antigos da corporação, que estejam em um excelente comportamento. Ou seja, que tiveram uma vida castrense e social, particular, tanto particular como dentro da corporação, e repreensível, que eles não têm punição. E como é que funciona na prática esse curso? Bem, esse curso vai funcionar da seguinte forma. Eles terão aulas teóricas e práticas de segunda a sexta-feira, pelas manhãs, aqui no batalhão, né? E, à tarde, após o almoço, serão empregados no reforço do policiamento, tanto na cidade de Rolândia, como em Arapongas, e também em Porecatu e região da segunda companhia. Bom, Tenente, acaba acontecendo uma maior qualificação também desses policiais, que depois vão transferir tudo isso ao atendimento à comunidade. Ah, com certeza. O cabo policial militar é a graduação acima de soldado, ou seja, ele está sendo preparado para comandar. Na função de comando, ele tem que saber decidir, ele tem que saber tomar decisões, ele não pode se deixar influenciar, né? Então, ele é preparado para a função de comando. E, dentre as matérias que estão previstas, no total, 245 horas-aulas, aí você tem direito processual penal militar, direito penal, direito penal comum, processual comum, matéria de tiro, né? Dentre outras, como de ontologia policial militar, que fala de ética, né? Cidadania, policiamento comunitário, entre outras aí que vai fazer parte desse rol de matérias que está sendo feito para formar o futuro comandante aí de uma guarnição policial militar. E aí Obrigado.